Então, comece se apresentando. Quem é você? Meu nome é Diana Sacre, eu tenho 56 anos, sou cirurgiã dentista, mãe, esposa, dona de casa, amante da vida, tenho duas filhas, Luísa e Ana. Moro em Baladares por escolha, não nasci aqui, mas já sou muito baladarense, sou meio fazendeira, amo também terra, plantas, essa sou eu. E sobre o livro em si, o livro Confissões, uma numeração especial, que conta a história de uma mulher que calça 42. O que te identificou tanto com o livro em si? Primeiro, foi super bacana conhecer a Ana Paula, que a gente conheceu lá na dança. Fez parte do processo, né? É, não foi por acaso que aconteceu isso, foi muito bacana, a gente se conheceu lá, comecei a dançar com 43 anos. E a gente começou a ter um contato e foi muito bacana quando eu fui no aniversário dela, que foi de 30 anos, né Ana Paula? Foi de 30 anos, foi muito bacana. Fiquei sabendo que ela escreveu o livro, fui no lançamento do livro, li o livro e me identifiquei muito com essa questão da altura, inversamente proporcional, porque no caso dela, acima da média e o meu, abaixo da média. Me identifiquei com os apelidos inversamente proporcionais também, que os meus eram fita médica, pintor de rodapé, colhedor de hortalista. Na parada de 7 de setembro, eu era sempre aquela última, a última do pelotão. Quem já estudou em escola pública sabe que os pelotões começam pelos maiores e terminam pelos menores. Então, eu era sempre aquela que sobrava lá no final, que até separava o pelotão. E também você comentou um pouco aqui comigo sobre a questão da moda, né? Vamos começar a tocar no assunto da moda, então, que é tão delicado no livro. Porque essa questão dos estereótipos, né? De que baixinha não pode usar aquilo, que grandona tudo veste bem e não sei o quê. E como que é você hoje, a sua relação com a moda? O que você pensa sobre isso? Ah, é. No livro também, eu achei muito curioso quando você falou sobre esses padrões impostos pela sociedade. Os pequenos usam isso, os grandes. E eu também tinha essa dificuldade, até hoje, de me quadrar nesses padrões. Porque gosto de acessórios coloridos, brinco grande, colar com as bolotonas assim. Uma vez no supermercado, até o senhor me viu com os colar com as bolas grandes. E falou assim, minha senhora, se a senhora usa um colar desse para ir ao supermercado, imagina num dia de festa. Aí eu achei divertido o comentário. Falei assim, meu filho, a árvore de Natal perde pra mim. Mas eu acho que o humor é um segredo pra você levar as coisas. Porque as pessoas comentam porque elas têm. Elas. E a gente também tem essas coisas. Essas coisas já feitas, essas ideias. E quebrar esses paradigmas. A gente tem que ter o humor pra levar as coisas. A minha mãe fala, esses brincos não combinam com pessoas do seu tamanho. Eu falo, mãe, mas eu vou esperar crescer. Não vou crescer, não. Já passei dessa fase. Já passei dessa fase. E do processo, sim, de aceitação como um todo. Como você teve problema com se aceitar em relação à beleza, com espelho. Ou você realmente sempre teve essa coisa boa? Teve alguma coisa que te prendeu? Igual o meu, teoricamente, eu colocava a culpa na moda e no mercado. Você sempre teve essa aceitação com o seu próprio corpo mesmo? Essa coisa gostosa de viver que você tem? Ô, Ana Paula, adolescente, todo adolescente tem problema. Se ele não tiver nenhum, ele vai, com certeza, arrumar. Então, todo adolescente vai ter problema. Então, já usei coisas pra esconder que eu era magra demais. Pra dar volume, pra não sei o quê. E eu queria ser mais encorpada, queria ter um corpão, queria ser boazuda. E eu era bem magrinha, bem magrinha. Mas depois que eu tive filho, é que o meu corpo, não sei se eu também passei a aceitar mais. E também deu uma encorpada. Isso tudo, acho que ajudou. E a verdade é que envelhecer, a gente tem uma perda física, mas a gente tem que tirar proveito disso aí e amadurecer. Pra poder curtir aquelas coisas boas que a bagagem de experiência que a sua vida trouxe, as coisas que foram agregando a sua vida, as coisas, as pessoas, as experiências. A gente tem que tirar proveito disso aí. E no final das contas, sobre o livro Confissões, o que você tem que dizer pras pessoas? Qual a sua recomendação? Qual o seu nível de paixão pelo livro? Conta um pouco disso aí pra gente começar a encerrar. É, acho que você falar daquilo que te aflige já é um grande passo. Primeiro, que às vezes a gente não identifica o que te aflige e passa a vida inteira querer esconder aquilo que te incomoda. Quando você abre o jogo e fala, isso me incomodou, eu estou superando isso, é um grande passo. Então, achei muito interessante quando você resolveu contar pra todo mundo e não só contar, como falar os caminhos que você encontra pra superar esses problemas. Então, no final das contas, eu acho que o grande barato do livro é isso, você mostrar pras pessoas o que você sentiu e como você superou. Ai, que lindo! Ai, agora vou ter que desabravar. Eu não estou querendo aparecer no vídeo, não, mas não vai ter como aparecer, não. Ai, a gente só tem que enquadrar baixinho pra gravar. Ui, as pernas aqui. Se fizer assim, não sai as duas, eu tenho que abaixar pra sair. Eu fico na ponta do pé, eu sou mais linda. É verdade, você vai dar linda. Mas deixa eu pegar uma aqui, então, pra gente encerrar rapidinho. Então, é isso, gente. Essa foi um formato diferente de vídeo que surgiu aqui, a oportunidade de a gente fazer, que é a Diana, como ela falou, a gente se conheceu no jazz. Ela é uma pessoa muito querida pra mim, o alto astral dela sempre me encantou bastante. E o encantamento dela ter o livro logo depois do lançamento e tal me deixou muito feliz. Foi, acho, um dos primeiros feedbacks que eu fui tendo. Eu falei, gente, tá acontecendo. Então, assim, Diana, obrigada pela sinceridade, por abrir o coração, pela presença aqui no canal. Espero que as pessoas gostem também de verem você falando de você, do livro, de aceitação desse processo como um todo. Vamos, juntas, no caso, levar essas mensagens positivas para os outros. Que eu sempre gostei muito dessa coisa que você tem ensinado. Diana é uma pessoa iluminada, gente. Quem convive, ele sabe. Se você não convive, ele só lamenta, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um comentário aqui se vocês gostaram, pra gente saber o formato, como que é e tal. Não se esqueça de se inscrever, pra quem ainda não seja inscrito. E deixa um like pra ajudar na divulgação. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, obrigada.